Não dê mole pra água parada. Cole também com a Prefis na luta contra a dengue. Prefeitura de Salvador. É hora de aproveitar e garantir um aprendizado ilimitado. Chegou o mês do consumidor Uninassal. E chegou com uma oferta imperdível pra sua graduação presencial. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 129 cada. Você ainda concorre até R$ 40 mil em prêmios, mais bolsas de pós-graduação grátis. Inscreva-se agora mesmo em uninassal.edu.br. Uninassal. Aprendizado que forma líderes. Papo aberto com a Neo Energia Coelba. Hoje o papo é com o Tiago de Alagoinhas. Quando vocês precisam desligar a energia pra fazer uma manutenção na rede, tem como a gente ficar sabendo antes? Boa pergunta, Tiago. Nós estamos sempre fazendo melhorias em manutenções na rede elétrica. Mas em algumas situações é preciso interromper o fornecimento de energia por um período determinado. Pra fazer um desligamento programado. Nesses casos, avisamos com antecedência. Por jornal e site, pra que todos possam se programar. Muito obrigado, viu? Até o próximo Papo Aberto com a Neo Energia Coelba. O programa Bahia pela Paz é parte da nova política de segurança pública do governo do estado. Que vai contar com a modernização das ações policiais e de justiça. Além de ações sociais para garantir cidadania para quem vive nas favelas. Este ano, serão 12 comunidades. Na capital e no interior. Com programas de emprego, esportes, cultura e muito mais. Bahia pela paz. Mais oportunidades. Mais segurança. Bahia. Governo presente. Futuro pra gente. Dia 6 de abril. O Balanço Geral nos bairros vai sacudir o estacionamento do Salvador Norte Shopping. E você, claro que é o nosso convidado. Muita informação, entretenimento e serviços de qualidade. Está pensando que acabou? Olha quem tem um recado pra você. Eu, Ed Cite, estarei ao vivo no Balanço Geral nos bairros. Vamos sacudir tudo, galera. Início do evento às 11 da manhã. E a partir de uma da tarde, programa ao vivo. Tudo aqui na sua Record Bahia. Conexão, sociedade. Oferecimento. Alma de flores. Seu banho com alma. Sua pele com flores. Sociedade. Salvador Maria. Minuto do casamento. Com Renato e Cristiane Cardoso. Quanto menos criteriosas as pessoas são para entrar em um relacionamento, maiores as chances de sair dele. Essa atitude tem resultado em muitos divórcios, separações e pessoas desacreditadas do amor. Felizmente, é possível aprender as lições e mudar. Se você saiu de um relacionamento que não deu certo, não desacredite do amor. Não há nada de errado com o amor, mas sim com a maneira que as pessoas se conduzem no relacionamento. Se você aproveitar as lições do seu passado e aprender a praticar o amor inteligente, você poderá construir uma nova vida com outro alguém. É claro que ninguém casa para se divorciar. Mas se isso aconteceu com você, não desista do amor. Reavalie seus critérios, tenha uma atitude positiva sobre o seu passado e olhe para frente. Muitos têm achado no livro Casamento Blindado uma ótima ferramenta para fazerem exatamente isso. Dicas com Renato e Cristiane Cardoso. De segunda a sexta, nesse horário. Para mais dicas de relacionamento, visite o site r7.com barra Escola do Amor. ZYC 357 FM 102,5 MHz ZYH 446 AM 740 KHz Rádio Sociedade da Bahia, a primeira da Bahia no coração do baiano Esporte, mais oferecimento. Loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. E bravo caminhões e ônibus, sempre em movimento. Meio dia e oito. Esporte mais. O mundo do esporte aqui, na sociedade. Esporte mais. Calma, calma. Salve, salve, meu povo. Muito boa tarde. Estamos no ar com o nosso Esporte Mais, aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Chegando até você através da 102,5 FM e da 740 AM. Do nosso aplicativo. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play. Para o ouvinte que não para. Do nosso portal. Claro que a gente já está ao vivo no YouTube, hoje com a bancada recheada. Comigo, com Marcelo Góes, com Tony Silva, com Marcos Valença. Então você clica no sininho para ativar as notificações. Deixe o seu like, se inscreve no canal e venha. Venha. Seja na paz ou seja com a metralhadora de corneta. Pode vir. Através do nosso WhatsApp. WhatsApp Sociedade. 719-9656-1025. Seguinte. Antes da gente começar o programa. Temos três pares de ingressos para serem sorteados. Cinco pares de ingressos para serem sorteados. Tá? Não, não é matemática. Tava dobrado. Tava dobrado aqui os ingressos. Tava dobrado. Cinco pares de ingressos para o Bavi. Tá? Daqui a pouquinho eu digo como é que você vai participar. Cinco pares de ingressos que a gente vai sortear para o primeiro jogo da grande decisão entre Bahia e Vitória. Mas antes da gente falar de Campeonato Baiano, atenção você, torcedor do Vitória. Olha o coração. Há quanto tempo que eu venho falando do planejamento rubro-negro, que era ruim, que tava errado, que Léo Condé não tava rodando o elenco, que as substituições eram demoradas demais e com isso desgastavam os jogadores. Sabe por que que eu tô chamando a atenção disso? Porque eu não gosto de ser cavaleiro do apocalipse. Mas eu avisei e que desse jeito o Vitória não conseguiria balancear as duas competições do primeiro trimestre. Ponto. Ah, Pedro, mas o foco tem que ser o Campeonato Baiano. O foco, o Vitória tá aí, né? São cinco anos que o Vitória não chegava a uma decisão de Campeonato Baiano. Pois então, pois então, eu tenho aqui alguns dados pra você. 2013, eliminado nas quartas pelo Ceará. 2014, eliminado nas quartas pelo Ceará. 2015, eliminado na SEMI para o Ceará. 2016, sequer disputou a Copa do Nordeste. 2017, eliminado na SEMI pro Bahia. 2018, eliminado nas quartas pro Glorioso Sampaio Corrêa. 2019, eliminado nas quartas pro Fortaleza. 2020, eliminado nas quartas pro Ceará. 2021, eliminado na SEMI para o Ceará, de novo. 2022, sequer disputou a competição mais uma vez. 2023, eliminado na primeira fase. E agora, 2024, eliminado na primeira fase, de novo. Sabe como é que eu classifico a campanha do Vitória na Copa do Nordeste? Vergonhosa! Um vexame! Ah, Pedro, mas peraí, chegou a 14 pontos. Se estivesse no outro grupo, e daí? Vai reclamar do regulamento agora? Quando esse mesmo Vitória já se classificou pra próxima fase, com apenas 7 pontos? Então, é vergonhoso? Sim! É vergonhoso? Sim! Calma, calma! Não tem negócio de calma, não. Sabe por quê? Porque agora, nas quartas de final, o Vitória vai fazer o quê? Vai chupar dedo! Vai ficar de casa, do sofá, vendo o Bahia, quem sabe, se transformar no maior campeão da competição. Algo que era do Vitória. Mas se desde 2013 até agora, o Vitória não consegue chegar sequer a uma final, como é que quer se intitular de rei do Nordeste? Tá perdendo a majestade! Tá perdendo a majestade! Por que agora, na Série A, era pra o Vitória dar uma resposta? Qual vai ser a resposta? No Nordeste, esqueça! No Nordeste, esqueça! Ah, Pedro, mas os reforços só chegaram agora. Leocondé não botava ninguém pra jogar? Viveu no limite, tensionando ali a corda, com o time titular. Na hora que mudou, mudou de vez, tomou fumo da Juazeirense. 2x0, com duas falhas daquele goleiro lá, Michael Clayton, que veio de não sei onde. Terceira opção pro gol. Ele mesmo. Quem? Quem é que sabe? Quando rodou o time todo contra o Jequié, fumo também. Isso é um planejamento ruim. Eu falava aqui, tem que rodar o elenco, tem que rodar o elenco, bota um ou outro pra jogar um jogo, descansa. Zeca, tropeçando na língua, quase 1.500 minutos. Já nessa temporada. E por aí vai. Wagner Leonardo, com mais de 1.200 minutos, mais de 1.300 minutos em campo, vai aguentar como o Rojão. Primeiro trimestre pela Clube Nordestino, é um sufoco. Aí eu dizia, roda o time, bota outro pra jogar, descansa, muda mais rápido o Condé. Condé, você faz um trabalho muito bom no Vitória. Muito bom. Porque você faz muito com menos. Mas precisava ser um pouco mais inteligente. E me desculpe. Ah, mas o Vitória conseguiu agora, né, vencer o 13, o problema foram os outros. Não, o problema não foi os outros, não. O problema foi perder da Juazeirense, o problema foi empatar com o Náutico aqui no Barradão, no apagar das luzes. O problema foi empatar com o Autos, lá no Piauí, naquele jogo horroroso. Vai culpar quem? Os adversários? vai culpar o regulamento? Eu culpo o Vitória pela eliminação vergonhosa e mais uma vez precoce dentro da Copa do Nordeste. Tô indignado. O fumo entrou. Tô indignado, injuriado com essa campanha do Vitória no Nordestão. Me desculpe. Tô aqui querendo elogiar o meu time. Mas quando eu vejo o Vitória num grupo, gente, me desculpe. O Vitória é Série A agora, não é isso? Nem a primeira fala que dizem? Pois a Série B, tudo aquilo ficou pra trás. É importante olhar pra frente, tá? É importante olhar pra frente no grupo do Vitória. CRB e Botafogo da Paraíba fizeram 15 pontos. O Botafogo da Paraíba não é nem Série B, é Série C. E conseguiu fazer mais pontos com o Vitória. E sabe outra coisa pra você que tá querendo ocupar o regulamento? Por mais esdrúxulo que seja esse regulamento, o Botafogo da Paraíba enfrentou os mesmos adversários do Vitória, tá? E fez 15 pontos. O Ceará fez 15 pontos. O Botafogo da Paraíba fez 15 pontos. O Sport fez 17. Nenhum deles tá na mesma divisão do Vitória. Nenhum. E o Vitória conseguiu amargar uma quinta posição com 14 pontos. E digo mais, na mesma situação do Maranhão. porque o Maranhão, que Deus sabe que em divisão oeste que é Série D, se isso... Série D. Fez os mesmos 14 pontos do Vitória. Era pra o Vitória pegar o outro grupo e nadar de braçada. E nadar de braçada. Por isso que eu digo que é vergonhosa sim a competição, a campanha do Vitória nessa competição. Sabe qual é o meu único alento, seu Marcelo Góes, pra eu chamar você e dar o seu boa tarde de Valência e de Tony Silva? É que o Vitória com o Léo Condé pelo menos demonstrou em situações onde estava indo pra baixo uma mudança de rota. É claro que o momento quando você vai ver do que o Vitória tá fazendo agora ele não é ruim. Mas toma ele uma cacetada, uma traulitada de uma eliminação precoce na Copa do Nordeste. Então, chega sim mais pressionado pra Obavi. O Campeonato Baiano pro Vitória agora pra mim é obrigação. obrigação por conta dessa vergonha na Copa do Nordeste de ter ficado na primeira fase. Então, meu amigo, me desculpe, mas ver o Vitória ser eliminado pra mim é inadmissível. Inadmissível. Agora, o Vitória quando com o Léo Condé tava tomando pancada, tinha resiliência e reagia bem. Que consiga reagir pegando esse Campeonato Baiano pra chamar de meu. Meio dia 17, boa tarde, Marcelo Góes. Tá estressado, tio, hoje? Marcelo Góes. Tudo bem, Pedro? Grande abraço pra você, pro meu querido Marcos Valente, pro meu padrinho Tony Silva, sorridente, agradável. Um abraço ao meu querido Geni Novaes, homem do macarrão, Geni Biker, que hoje está daquele jeito. Mas, Pedro, senta você, é uma eliminação que custa caro. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes em relação à parte econômica. O que isso pode impactar a vitória nos cofres, essa eliminação da Copa do Nordeste? Mas, você falou sobre motivos, causas, razões, circunstâncias. Eu quero aproveitar essa deixa sua, Pedro, pra ouvir Léo Condé nessa parte. Vamos nessa. Viu, Geni? Olha aqui pra seu amigo. O Léo Condé vai falar, como bem diz o professor Girafales daquele personagem do Chaves, as causas, motivos, razões ou circunstâncias que culminaram nessa eliminação precoce. Eu perguntei logo, falei logo, vou ser o primeiro na coletiva porque eu quero saber os baratinos, os desculpas, enfim, vamos ouvir o que é que o Léo Condé falou. Em relação à competição, a gente lamenta muito de ser eliminado. Primeiro, são coisas do futebol brasileiro, você com 14 pontos não classificar e uma outra equipe de outra chave com 7 pontos classificar. Tem alguns campeonatos que tem essas proezas de quem faz o regulamento. infelizmente, mas não adianta chorar, foi feito dessa forma. Eu acho que teve alguns jogos pontuais que nos custou talvez a classificação. Eu acho que o Náutico, pós-Bavia, a gente canalizou muita força naquele jogo que tinha que ser, porque a gente estava até meio que ameaçado no estadual e a gente tinha que buscar um resultado positivo por tudo que representa o Clássico e a gente jogou contra o Náutico muito desgastado e assim, até falei com os jogadores agora no vestiário, tem 15 anos que eu sou treinador profissional de futebol, trabalhei muitos anos como treinador de base, mas 15 anos como treinador profissional visitei esse ano os dois piores campos que eu dirigi uma equipe de futebol que foi lá contra o Alto no Piauí, não tirando o mérito do adversário que até fez uma boa campanha aí, mas o campo tinha cupim, tinha futebol, formigueiro, abelha, tinha de tudo e infelizmente um companheiro, um time do estado também, que é do José Eirense, que aí todos já sabem e praticavam, então acho que custou a nossa eliminação de ter jogado nesses campos ruins aí, ah, levou o time reserva, não, hoje também jogou com o time reserva, realmente foi muito difícil, a gente fica muito triste, chateado, mas agora canalizar a nossa força para esses jogos finais aí. Tá aí, Pedro Centocé, foram três jogos determinantes para a eliminação, o empate contra o Autos lá em Teresina, independente de ter abelha, a gente fez o jogo, foi um jogo lastimável tecnicamente, mas o Vitória tinha a obrigação de vencer, independente. O segundo jogo, o José Eirense, que o Vitória mudou completamente, foi com a equipe reserva, tomou 2x0 lá no Adaltão, lá no norte do estado em Juazeiro, e esse empate com o Náutico, que o Vitória poderia vir com a equipe e quase perde, e quase perde, a gente fez o jogo, você estava lá, o Vitória poderia entrar com a equipe mesclada, descansada, mas não, o Vitória aqui no Bavi estava cansado, estava, veio com uma carga emocional, física, psicológica, em excesso, cansada, desgastada, e o Léo Condé utilizou grande parte do elenco titular, para mim isso fez grande diferença, e agora como ele bem falou, é canalizar energias, foco no Bavi, daqui a pouco a gente vai também ouvir outra parte da coletiva do Léo Condé falando já da Série A, Vitória que estreia contra o Palmeiras no Barradão, tem tudo para ser um lindo jogo, belo espetáculo, do campeão da Série B de 2023, o campeão nacional da Série A, e já tem data definida inclusive, dia 14 de abril, vai ser essa partida abaixando apenas o horário ser aí definido, já já a gente fala sobre esse assunto, e o que ocorrer no esporte com o Vitória Pedro. Aí o Marcos Alexandre de Brota está dizendo, por que as críticas em cima do Vitória são sempre tão ácidas assim, Pedrão? Infelizmente o erro aconteceu no jogo do Náutico, porque eu sou Vitória, irmão, porque se eu não fosse, trataria com uma eliminação qualquer, é porque é meu time, é óbvio que tem que ser mais pesada, tem paixão aqui no meio, tem jeito, não tem como, é por isso que eu digo que não existe imparcialidade, existe isenção no jornalismo, se fosse aqui qualquer outro clube dizer, ó, vergonhoso, tá, fechatória, e eu abraço, é meu trabalho, mas é o meu time, é o meu clube, que eu gostaria de ver avançar na Copa do Nordeste, é por isso, viu Marcos, que a gente se revolta um pouco mais, tá bom? É por isso, pois é, você também é, tomara que você esteja tão indignado quanto eu, e é óbvio que eu vislumbro um futuro melhor com o Vitória, porque as peças chegaram agora, porque tem reforços ainda para pegar ritmo, mas não adianta projetar um futuro melhor se a eliminação do Tony Silva bateu na porta e entrou no barradão, infelizmente. Boa tarde, Tony. Boa tarde, boa tarde, Pedro, Valença, meu afiliado, Cê tá bom? Tudo bem. Dona Nalva, seu Beto, tudo bem? Graças a Deus, estão nos ouvindo nesse momento escoroso. E quem disse que isso é problema meu? Tá vendo aí? E esse discurso de Léo Condé com relação aos gramados ruins? Com cupim, abelha, formiga e por aí vai. Eu ia ver esse assunto aí, eu não tenho pena não, velho, não tenho pena. Você já falou isso ontem. É, falei na jornada e vou dizer hoje, pra dirigente, seja quem achar que a carapuça vai cair aí. Até porque eu acho, eu penso que não existe uma imposição por parte da entidade organizadora em relação a uma fórmula de disputa. Essa fórmula de disputa, Léo Condé, ela foi aprovada pelos clubes e dessa forma foi realizado um sorteio. Certo? Agora, por que é também que os dirigentes não tomam uma providência junto à CBF para proibir esses estádios? Já que a Copa do Nordeste tem uma visibilidade espetacular. Foi criada a Copa em tudo que é lugar. Hoje, só tem duas que sobrevivem. E a Copa Nordeste é a principal de todas. A outra é a Copa Verde. As outras lá do Sul e Sudeste inventaram um bocado de coisa, não foi pra lugar nenhum. A Copa do Nordeste é rentável, tem uma visibilidade espetacular, serve sim como uma preparação para um time disputar, no caso, Bahia e Vitória na Série A, mas eu estou com a opinião do Pedro. Eu também coloco como uma situação vexatória, já que o Vitória estava no grupo mais complicado, mais difícil. só que esse grupo não jogava entre si, pegava justamente o grupo mais fácil, que era um grupo que só tinha realmente de top Bahia e Fortaleza. O restante era pro Vitória, não vou dizer atropelar, mas se dar bem diante deles. Já do outro lado, não, você tem o CRB, você tem o Ceará, o próprio Vitória, o Sport, então, no mínimo, quatro equipes brigando diretamente e o Vitória não conseguiu. e enfrentando as equipes mais fracas que estavam no outro grupo, no grupo do Bahia. Essa é a observação que eu faço. Mas eu não tenho pena não, cara. Agora ficar, depois de tudo, vai reclamar de regulamento? Vai reclamar de campo? De formigueiro e tudo mais? Ora, joga lá porque quer, porque se chegasse junto com a CBF, até para a visibilidade dessa Copa do Nordeste, a entidade com certeza ia entender a reclamação. Agora, o leite foi todo derramado aí. Pois é, está tudo no chão, não tenho o que fazer, a vergonha está aí. E o Sérgio Antônio, pode dizer para esse rapaz aí que ele está reclamando que eu não sou Vitória, que eu não vou ao Barradão, né? Quem é ele para falar do planejamento com minha diretoria? Rafael, o torcedor do Vitória está vivendo de passado também? Não está olhando para frente, não? A soberba precede. Olha o que eu estou avisando agora, Série A não começou ainda, eu já estou avisando agora, eu sou crítico sim com o Vitória, dou a quem doer, tá? Na hora de elogiar, elogio. Que o futuro para o Vitória é maravilhoso, pode vir a ser sim, porque de fato é um trabalho que está sendo bem feito, mas teve essa derrapada, ou melhor, não é só uma derrapada, para mim é um vexame, para mim de fato é um vexame. Você não se classificava para a próxima fase da Copa do Nordeste, sendo Série A? Pois é, o planejamento para a Copa do Nordeste foi errado sim, e ainda bem que eu agora estou podendo fazer essa crítica, justamente porque o Vitória melhorou com o Fábio Mota, óbvio, mas isso não significa criar um escudo contra crítica nenhuma não, me deixe, viu? Se torcedor está apaixonado pelo momento do clube, eu tenho que ser um pouco mais racional, tá? Tem que ser um pouco mais frio, e mostrar que o que aconteceu na Copa do Nordeste é simplesmente inadmissível. Enfim, Marcos Valença, para a gente ir para o intervalo, na volta a gente fala do Bahia, até porque o Bahia ontem tomou 4 do Botafogo da Paraíba, mas dá para tirar alguma coisa desse time sub-20? Valença, boa tarde. Marcos Valença, muito boa tarde, Pedro Cento C, Marcelo Góes, Tony Silva, nosso querido Genivaldo Novaz e você ouvinte aqui do Esporte Mais. Pedro, eu acho assim, não dá para poder tirar como uma situação de que todos não prestam porque tomou 4 a 0. E nem para poder aliviar que, ah, era um time sub-20 contra uma equipe profissional. Acho que alguns jogadores mostraram que podem evoluir, eu vou citar o caso do zagueiro Marcelo, e outros jogadores passando a desejar um pouquinho mais, faltam um pouquinho mais para poder figurar no time principal, vou dar um exemplo, do Caio Roque, lateral esquerdo. Então, assim, Pedro, não dá para poder traçar um paralelo de tudo que é negativo por conta do resultado, nem passar a mão na cabeça e dizer que, ah, porque era sub-20, é normal tomar 4 a 0, que não é. Então, esse pensamento e aguardar que o Bahia consiga fazer as suas intervenções na divisão de base para que possamos ter de novo uma base forte e pensando na sequência de uma temporada. O Bahia que jogou ontem com o sub-20 contra a equipe do Botafogo e o sub-17, que esse aí todo mundo aguarda um pouco mais, está disputando o Campeonato Baiano no sub-20 e acabou empatando ontem com a Juazeirense. Então, essa é a situação do Bahia. Já o eleco principal focado totalmente para o encontro frente à equipe do Vitória Domingo lá no Barra Dóis de 16 horas pela final do Bahia não. Meio dia e 29 eu vou ali e volto já. Esporte Mais Esporte Mais o programa de esporte preferido do Baiano volta já. Show da tarde o programa feito pra você ligado no rádio conectado na internet e no celular. Música de qualidade, informações do trânsito e as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Vem com a gente, cola nas tardes mais completas e divertidas. Show da tarde, de segunda a sábado, às duas da tarde, com Mário Tito. Em Simões Filho, a prefeitura tá mostrando trabalho. Olha o mercado municipal aí. Ó, é melhor correr porque tem muita coisa pra falar, viu? Vamos nessa então. Tem muita contenção de encostas, o maior programa de urbanização nos bairros e a Bolsa Maria da Penha. Nova iluminação, novas praças, tem estágio remunerado no programa Portas Abertas, tem limpeza de ruas e canais, o centro de convivência de idosos e o Simões Filho Esporte e os 10 primeiros leitos de UTI da cidade. E tem mais, viu? Centro de bioimagem, reforma das escolas, ufa! É! Aqui a prefeitura tá mostrando o trabalho mesmo. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Quer refrescar? Pitu Remix pra abalar. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo, o ano inteiro geladinha, na latinha de janeiro a janeiro, pra se jogar. Pitu Remix, bora arrasar. Com Pitu Remix, não vou abarca, acho que um pouco pra você. Gostar de jovem, brumbo pra beber. Beba com moderação. A Páscoa está chegando e o Bahia da Sorte tem uma premiação mais especial do que ovo de chocolate. Adquira o seu título do próximo domingo e concorra ao Fastback mais um Fiat Mobi só no quarto prêmio. E tem mais 5 mil do primeiro ao terceiro prêmio. Além de 15 giros da sorte de mil reais. Compre seu título no site aplicativo apoio o ponto de revenda e ajude a Pai Brasil. Bahia da Sorte custa pouco sonhar. Feliz Páscoa! Líder de mercado há 20 anos com a venda de caminhões novos. Um grande estoque de caminhões seminovos. Um pós-venda com peças originais com até 12 meses de garantia. Pneus nacionais importados. Baterias Duracell além de uma oficina completa em todas as nossas filiais com a melhor mão de obra. A Bravo Caminhões e Ônibus oferece o melhor para você pegar a estrada com a segurança e credibilidade que só a Volkswagen tem. Te esperamos em uma de nossas filiais na Bahia. Ligue 719-9903-9600. Bravo Caminhões e Ônibus sempre em movimento. Fósforos Paraná o único ecológico feito com madeira reflorestada e sem cheiro dos fósforos comuns. A linha Paraná tem acendedores de carvão velas prendedores de roupa palitos de dente Respetinhos Produtos Paraná qualidade para o seu lar. O programa Bahia pela Paz é parte da nova política de segurança pública do governo do estado que vai contar com a modernização das ações policiais e de justiça além de ações sociais para garantir cidadania para quem vive nas favelas. Este ano serão 12 comunidades na capital e no interior com programas de emprego esportes cultura e muito mais. Bahia pela Paz mais oportunidades mais segurança. Bahia Governo presente futuro pra gente. WhatsApp Sociedade 719 9656 1025 Meio dia e 33 Olha, o Jason Andrade de Rafael Jambeiro está dizendo aqui Boa tarde Pedro concordo com todos os seus comentários sobre o Vitória vergonha a desculpa agora é o gramado né? Aí agora tem outro ouvinte aqui foi o telefone dele é o 6029 dizendo o seguinte não é paixão pela administração não na verdade é o que eu vi o meu time beirando a série D ali sim do desespero prefiro enxergar o copo meio cheio entendo o seu papel Pedro de analista que precisa ser imparcial e técnico mas ainda acha a crítica sobre o Vitória muito ácida sem problema meu querido um abraço pra você deixa eu colocar mais um ouvinte aqui com a gente fala torcedor Boa tarde galera do Esporte Mais meu nome é Gilmar Marcelino sou torcedor do Bahia estou falando aqui do prédio do Cajueiro povoado da zona rural de própria Sergipe a pergunta é em caso do Vitória perder o título do campeonato baiano a diretoria do Vitória mantém Léo Pondé para o campeonato brasileiro ou tudo o que foi feito não vai valer de nada Tony você quer responder? eu não Léo Pondé vai sofrer isso pro resto da vida não tem nada que se questionar a permanência de Léo Pondé no time do Vitória o que a gente está criticando é a campanha na Copa do Nordeste eu não entendo Léo Pondé realmente já se chateou em uma coletiva acho que a passada lá em Fortaleza falando nisso tudo com Léo Pondé é exagerado também acho poxa pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus mas a gente respeita o contraditório mas tem momentos que poxa é complicado bom deixa eu rapidinho pegar aqui esse momento do esporte mais pra falar de algo que vai acontecer na segunda-feira no dia 1º de abril e não é mentira tá gente é muito verdade graças a Deus Salvador vai ganhar um novo ginásio uma nova arena multiuso um ginásio que vai ser construído ali na boca do rio e a assinatura da ordem de serviço vai acontecer no dia 1º de abril às 9 horas da manhã a prefeitura já enviou um convite pra participar dessa dessa sessão solene onde a construção desse novo ginásio vai finalmente ter o martelo batido a assinatura da ordem de serviço é isso que acontece e aí gente pra mim é um motivo de muita alegria pelo seguinte em 2010 a gente teve o Balbininho que levava o nome de Antônio Balbino de Carvalho Filho governador da Bahia entre os anos de 55 e 59 foi senador de 63 a 71 foi ele o responsável por construir o ginásio tanto que era conhecido como Balbininho ali no entorno da Arena Fontenova quando a Arena Fontenova foi demolida em 2010 o ginásio foi demolido e Salvador ficou órfão de um equipamento desse porte um equipamento que sediou jogos de basquete de futsal de handball competições internacionais de vôlei teve a Salompas Cup no início dos anos 2000 eu estive presente lá Virna foi a melhor jogadora assistiu um dos jogos daquela competição e assim eu gostaria que Salvador que uma cidade tão rica em história e que preserva a sua história tanto que a gente tem no centro da cidade exemplos do moderno se juntando com o que é mais antigo com o que é histórico eu não sou não vou aqui dizer quem deve ser homenageado quem deve ser agraciado mas sinceramente gente se a gente pudesse pensar aqui em colocar o nome desse ginásio já que a gente teve o Balbininho por que não esse novo Balbininho o Balbinão remodelado moderno com maior capacidade mais estruturado para receber novos eventos então assim eu pensei comigo quando eu vi esse convite poxa a gente tinha o Balbininho a gente pode ter agora o Balbinão e homenagear o antigo governador Antônio Balbino de Carvalho Filho porque foi ele o responsável por construir o primeiro grande ginásio de Salvador que infelizmente na demolição da Fonte Nova veio abaixo e que ninguém se deu conta de que precisava de um novo estádio de futebol de uma nova piscina e de um novo ginásio e que bom que agora Salvador vai ter então seria Tony ao meu ver uma maneira de homenagear aquele que pensou que Salvador precisava ter um equipamento tão importante como esse e não vejo nada demais você manter o nome né cara você manter esse nome que você citou essa competição Salompas de 2001 eu estava chegando em Salvador e fui assistir junto com o amigo Jailson Barahuna que estava aqui também na Rádio Sociedade e por ser de imprensa nós ficamos bem próximos conseguimos lá um credenciamento bem próximos e eu era fã de Virna e ela estava voando nesse período então vi de perto e depois daquilo a gente viu o tempo passando passando e Salvador perdendo espaço eventos vindo para tudo que é lugar eu lembro que uma certa vez eu vinha voltando de um jogo que eu fui fazer em BH Brasil e Argentina e na volta do lado lá no avião do lado tinha um senhor que trabalhava justamente com esses eventos e ele falava para mim porque hoje em dia a estrutura ele falou Tony a estrutura hoje em dia a gente leva tudo o que Salvador falta é um espaço um espaço para que vale a pena você levar toda uma estrutura para um campeonato de futsal um vôlei um handball que está aí jogando duro mas nós estamos vendo essa possibilidade eu não vejo nada de mais você manter o nome seria uma homenagem justíssima até porque Tony nós tivemos as reformas das arenas e foram mantidas os ginásios esportivos juntos Maracanã com Maracanãzinho Mineirão com Mineirinho e por que não não é só porque mudou a localidade não mas continua representando muito e por que não manter o nome até porque identificado que vai no Balbininho todo mundo falava isso exatamente ficou o nome reconhecido é uma marca baiana então assim independe de predileção política que seja independe eu acho que o marco é voltar a ter um ginásio trazer essa leitura que você bem fez Pedro o moderno com o antigo entrelaçando até porque Salvador é isso exatamente Salvador são duas cidades cidade alta cidade baixa que é o complemento disso aí então eu acho que isso vale muito pra poder te trazer esse nome reviver esse nome dentro de uma grande praça esportiva aí é bacana que o ouvinte aqui final telefone 90082 diz ó Pedro você tem meu apoio já vou colocar nas minhas redes sociais vou bixer essa camisa pra que o novo ginásio de Salvador tenha o mesmo nome do antigo governador que como Valença bem lembrou foi um nome que ficou extremamente associado ao ginásio Balbininho e agora a gente pode ter o Balbinão já que vai vir um novo ginásio um novo equipamento aqui pra nossa cidade meio de quarenta eu vou ali e volto já volta já sucessos de sábado uma companhia pra lá de alto astral se é sucesso toca aqui todos os sábados às nove da manhã oferecimento loja online Pitu acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha a Prefs vem trabalhando sem parar pra combater a dengue faz a limpeza dos canais entra em imóveis abandonados para eliminar focos do mosquito faz mutirões nos bairros aplica vacinas e você oitenta por cento dos criadores do mosquito estão dentro de casa faça a sua parte vire pneus e garrafas tampe a caixa d'água coloque terra nos vasos de plantas e não dê mole pra água parada cole também com a Prefs na luta contra a dengue Prefeitura de Salvador Seu assunto é finanças a regra é clara você deve ser titular no jogo entre em campo e aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros com condições campeãs para seu dinheiro render muito mais no Cicobi os cooperados são donos da bola participam ativamente das decisões e dos resultados baixe o app Cicobi abra a sua conta e entre para o time do cooperativismo financeiro saia do banco e venha para o Cicobi patrocinador do Baianão 2024 Ares Motos essa é a Honda Moto é coisa séria e saúde é mais ainda por isso a Ares criou ainda mais benefícios pra você sair de Honda só aqui seu consórcio dá consultas médicas grátis leve sua moto e vitalmed online por três meses e ainda vire membro do Vital Vantagens um clube de descontos exclusivos em produtos e serviços pra você que adora uma economia então já sabe passe já na Ares e viva a liberdade de ter sua moto com as facilidades de vitalmed online grátis consulte regulamento no local Ares Motos essa é a Honda sabe aquele produto que você busca para a sua obra com o melhor preço e pronta entrega eles estão no festival da construção Leroy Merlin confira piso cerâmico borda reta sessenta e sete por sessenta e sete Ariely por trinta e seis e noventa o metro quadrado massa corrida vinte e cinco quilos coral por sessenta e cinco e noventa cada tudo isso nas lojas no app e no site ofertas válidas até trinta e um de março em momentos de cuidado e prevenção ter um sabonete que acompanha você nas diferentes situações do seu dia é fundamental essa é a proposta do sabonete senador cuidado proteção e hidratação para a pele do homem em seis diferentes fragrâncias gold classic country platinum seduction e esporte saiba mais em www.memphisbr.com sabonete senador na sua pele nos seus momentos o Bahia pela paz é o governo do estado o poder judiciário o legislativo o ministério público defensoria pública a sociedade civil e comunidades unidas pela paz Bahia pela paz mais oportunidades mais segurança governo presente futuro pra gente a sua Brasil Gás agora é Ultra Gás com a mesma qualidade e a energia da Bahia não é necessidade Ultra Gás tá aí com você pra somar acreditar bora cozinhar tá no agro bora agilizar tá no agro bora inovar Ultra Gás tá aí com você pra somar energia energia Ultra Gás tá aí com você pra somar Ultra Gás somando energias Whatsapp Sociedade 719-9656-1025 Sociedade Salvador Bahia Meio de quarenta e quatro Esporte Mais 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 Quero sempre Mais Estamos de volta com o nosso Esporte Mais e vai ser assim antes de você Tony Silva Papo 1 Os torcedores os primeiros cinco que mandarem o nome completo RG e o bairro da onde mora e colocando o placar do Bavi leva os ingressos que a gente tá sorteando pra o primeiro Bavi do ano Cinco pares que vão ser sorteados hoje no Esporte Mais valendo a partir de agora meio dia e quarenta e cinco Tony Eita cabra retado você sabe que amanhã na sexta-feira tem muito baba né tem baba do vinho aqui baba do vinho acolá tem baba de saia o pessoal gosta realmente gosta gosta de correr atrás da bola na sexta-feira santa e eu quero mandar um abraço ao meu amigo Bigu também conhecido como Pindoba e é ele que organiza esse baba do vinho que acontece no campo da Ufuba aqui pertinho da gente em Undina será nesta sexta-feira às oito horas amanhã fui convidado terei o maior prazer estarei lá presente com os amigos pegando esse baba batendo a bolinha com a turma né manda um abraço ao Cacau Nanguinha Pindoba Sidney e toda a galera do Garcia que vai se encontrar nesta sexta-feira santa às oito horas da manhã no campo da Ufuba em Undina é o baba do vinho é mais um ano só veteranos em campo viu começa às oito horas da manhã Pedro valeu Tony Silva olha tem um monte de gente aqui mandando mensagem calma que eu vou pegar os cinco primeiros tá não precisa nem mandar mais mensagem que já subi aqui umas trinta mensagens pronto tá bom já tem ganhador pode parar pode parar porque já quem tinha pra ganhar ganhou a primeira vencedora foi a Suzana Pereira de Jesus de São Rafael ela foi a primeira que mandou essa aqui já tá certa os outros eu vou ver aqui quem mandou logo depois de Suzana porque começou a subir muito de mensagem aqui agora mas eu já cadastrei aqui já fixei no topo tá aquelas mensagens que ganharam aqui daqui a pouquinho eu digo quais foram os outros vencedores tá bom Marcelo Góes ontem Léo Condé colocou um time alternativo e que deu uma resposta né e aí agora Pedro o time alternativo chamou atenção algumas peças a que me agradou mais foi a do volante Luan Santos atleta que veio do São Paulo jogou bem de fato jogou bem movimentação marcação bom tempo de bola também e em relação a Luan Guilherme a Luan que veio do Corinthians ao meio a Luan eu falei ontem na jornada já no final do jogo já que ele jogou boa parte do tempo eu fui seguramente informado por uma fonte ligada ao clube que se Luan não desse uma resposta no jogo de ontem ele corria sério risco de fazer Guacano furado vazado vitória e ele deu essa resposta pra você deu pra mim deu assistência para o gol na cobrança de falta teve finalização a gol se movimentou deu lançamentos com bola no pé do lateral Cáceres não foi em dado momento no primeiro tempo não sumiu do jogo não fugiu não se omitiu no início ele errou começou errando bastante tava voando em campo no início ele tava ainda aéreo mas depois se encaixou fez boas leituras de jogo e tentou alguma coisa tentou alguma coisa eu fiquei surpreso com o bom desempenho do Meia Luan mas acabou que ele saiu aplaudidíssimo duas coisas eu tenho certeza uma o apoio da torcida independente do que ele faça a torcida está apoiando o Luan e outra não há falta de trabalho não há falta de dedicação de empenho de luta no treino de segunda-feira eu fui também seguramente informado por esta mesma fonte que me deu essa informação que o Luan treinou muito bem começou claro né com aquela marcha lenta e tal mas depois vem treinando muito bem então vamos torcer pra que dê certo eu ontem em um determinado grupo de torcedores do Vitória que me questionaram eu fui cético em relação a escalação do Luan eu disse poxa é comparar uma variante né que é aquele carrinho dos anos 70 com BMW com Audi com Golf por exemplo porque ele está em outra rotação ele está em outro nível físico qualidade você percebe que ele tem ele não faz maluquice com a bola no pé na hora de executar as coisas mas a parte física é o principal então vamos torcer e aguardar pra que o Luan siga evoluindo siga trabalhando e agora aguardar e esperar é a filosofia do Nicanor como eu sempre deixo aqui Pedro tá certo então meio dia e 49 minutos ô Marcelo Góes eu ela mora onde daqui a pouco você me passa aí viu seguinte vem a cá ô Marcos Valença pois não é vamos falar do Bahia o que é que pode tirar de algum aprendizado desse jogo do Bahia com o Botafogo da Paraíba Pedro sincero e honestamente pouca coisa eu trouxe como um fator positivo o zagueiro Marcelo mesmo de ter tomado 4x0 o zagueiro Marcelo pra mim foi um ponto positivo e o ponto negativo foi a participação do lateral esquerdo do Caio Roque mostrando mais uma vez que o Bahia precisa sim de reforços para a posição ah já tem o Iago fechado tranquilo mas o Iago vem quando só na abertura da janela e aí vamos ter 10-12 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A e 10-12 rodadas pro torcedor ter noção são 30 ou 36 pontos e fazem uma diferença muito grande tô dizendo que o lateral esquerdo é decisivo pra ganhar ou perder jogo mas é importante você ter um jogador da posição com qualidade pra poder desempenhá-la já a equipe do Bahia principal meu caro Pedro Centrocento segue treinamento no CT Varite Macedo o Rogério Cine bancando ali treinando o time considerado titular o elenco titular do Bahia para o jogo de domingo clássico esse Bavi existe também uma expectativa muito grande né Tony que hoje teremos a confirmação da arbitragem pro clássico e vamos ver se vai ser árbitro daqui árbitro de fora pra poder a gente ter o sorteio deve acontecer já no início da tarde então a expectativa da divulgação da arbitragem pra esse jogo será que vai ser daqui será que vai ser de fora então a gente fica nesse aguardo pra poder ver Arias voltando será que tem condições de já entrar em campo no domingo ou será que o Rogério vai manter uma ideia de que o Gilberto por estar treinando esse período por já ter atuado de maneira oficial no time titular vai ser mantido na equipe principal então tudo isso aí vamos ver ainda o Bahia com dois treinamentos é raro a gente falar isso no futebol brasileiro hoje né mas o Bahia que está treinando desde terça-feira terça-quarta quinta sexta e o apronto vamos dizer assim de sábado a gente dificilmente vai falar isso novamente semana que vem tem mais essa mesma semana de treinamento e a expectativa é que o Bahia consiga desempenhar um bom futebol para essa primeira partida da final contra a equipe do Vitória jogo 16 horas no Barradão e esperamos que um grande clássico possa ocorrer neste dia agora em relação a arbitragem o sorteio aqui disse que acontecerá às 11 horas amanhã ou seja já aconteceu mas não foi divulgado ainda até agora pelo menos eu estou no site aqui da Federação Baiana de Futebol e não tem nenhuma matéria ainda aqui dizendo isso eu antes até perguntava recorria ao pessoal de arbitragem eu mesmo tomei a decisão de não recorrer mais deixar eles bem à vontade é uma decisão que requer muito cuidado então estava aqui diz assim o sorteio acontecerá às 11 horas na sede da entidade 11 horas já vamos para uma da tarde são duas horas e a gente sabe que o sorteio vai existir mas antes eles têm que saber não e a gente pode botar isso aqui para entrar no sorteio porque tem outros campeonatos aí outra coisa em relação ao campeonato que eu tomei um susto foi colocado no grupo ontem no nosso grupo de zap é negócio de escolha do melhor jogador sim campeonato nem terminou é pois é rapaz não aprendendo nada com a Copa do Mundo de 2002 não tem que esperar a final caramba tem umas ideias que não dá para entender vem cá qualquer povo qualquer ser humano pode votar não pode? acredito sim é assim né eu to vendo nos grupos vamos lá gente vamos lá vamos votar a galera fazendo a mobilização vamos votar no nosso não gente Oswaldo está atrás vamos lá pelo amor de Deus isso aí é escolher melhor então nós teremos dois bavis Pedro dois bavis daquele jeito que tem tudo para acontecer velho e você já está elegendo o melhor sem esperar esses dois jogos pelo amor de Deus eu tenho umas ideias que não dá para entender sinceramente eu estou com você viu Tony sinceramente tem que esperar o campeonato acabar Valencia porque o peso da final é muito grande para definir para mais ou para menos pois é porque a gente tem um exemplo da Copa do Mundo o Oliver Kahn foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo e no jogo contra o Brasil toma 2x0 e um deles ele até como diz no Baba enjoou foi espalmou para frente rebote e aí originou o gol do Brasil e pode acontecer também com qualquer jogador votar nele como o melhor em campo aí chega no primeiro bavi o cara joga mal segundo bavi o cara é expulso joga mal e aí como é que vai ser esse cara o melhor jogador até jogar mal e ser expulso no primeiro e nem ir para a final pois é exatamente tem que ter muita calma o melhor em campo não adianta se precipitar estou achando muito sério essa votação de craque do baiano ainda mais sem o devido campeão fala torcedor boa tarde família da sociedade Fábio aqui de Águas Claras fala Fábio é o Vitória manteve uma base da Série B uma base que foi campeã então é inadmissível o Vitória não se classificar na Copa do Nordeste entendeu já que tinha uma base pois é depois eu que sou crítico demais fala torcedor tarde bancada da sociedade aqui é Manoel Casar do município de Santo Amaro Bahia o placar do bavi é 2 a 0 pro Bahia dá-lhe Vitória isso é chuva não entendi não isso é provocação no final não 2 a 0 pro Bahia dá-lhe Vitória mas isso é provocação pela eliminação entendi foi nada dá-lhe Vitória tipo assim comemorando o momento Vitória tá bom fala torcedor boa tarde bancada da sociedade é Márcio Souza aqui de Fortaleza fala Márcio rapaz Pedro gostei aí da sua introdução aí no começo do programa viu mas com tanta choradeira eu só tenho duas coisas pra você ou você vai chorar no pé do caboclo certo ou se você for ficar chorando aí mande áudio tá bom paiinho fala torcedor eu entendi o que ele quis dizer o áudio tava um pouquinho baixo mas Valença o Bahia fez a melhor campanha da competição jogando contra todos os times mais fortes exatamente então a campanha do Bahia ganha ainda mais peso mais valor exatamente por tudo que o Tricolor fez ontem eu perguntei ao Brenner Brenner me diga aí dos quatro primeiros do grupo que todos nós consideramos como o mais forte dos dois sim foi realizado o sorteio o Bahia como é que foi aí venceu o Esporte venceu o CRB venceu o Vitória não os quatro venceu o Ceará venceu o Ceará e perdeu pro Botafogo da forma que a gente sabe como é que foi que não conta mais então é importante aí fortalece ainda mais a campanha do Bahia porque o grupo que ele pegou foi o grupo mais forte sem dúvida e desse aí venceu o Ceará fora venceu o CRB fora isso bom na Copa do Nordeste a gente tem Esporte e Ceará em Tony jogou na Ilha é o jogaço das quartas de final revivendo a final do ano passado agora nas quartas de final Fortaleza e Autos Bahia e Náutico CRB e Botafogo sinceramente o Bahia passa do Náutico se o Bahia não for pra final sim essa é a minha opinião sim será o maior vexame do ano o maior vexame do ano desse time do Bahia com investimento que tem com o time que tem se ele não for pra final no meu pensamento é a opinião de Tony Silva será o maior vexame do ano a gente imaginou antes da Copa do Nordeste começar que Bahia e Fortaleza eram os favoritos a chegar a final lembro o caminho do Bahia e do Fortaleza tá traçado o Fortaleza pega o Autos o Bahia pega o Náutico quem passar de Bahia e Náutico pega CRB e Botafogo da Paraíba já no caso do Fortaleza quem passar de Fortaleza e Autos pega Esporte e Ceará o caminho do Bahia em tese tá mais fácil sim será que teremos uma final como todo mundo imaginava entre Bahia e Fortaleza ou existe um outro time que pode tirar o Fortaleza porque o Fortaleza de fato não faz e não fez uma boa campanha na Copa do Nordeste afinal só conseguiu oito pontos sim e o Esporte tá aí como franca tirador na minha opinião fez grande campanha terminou na liderança do seu grupo com folga tranquilo calmo que nem água de poço diria o locutor clássico que o Brasil consagrou mas é aquela coisa Pedro o futebol é massa por isso o Fortaleza vem nos últimos anos com status de maior clube da região por conta do trabalho de gestão que culmina em bons resultados no campo agora na hora do vamos ver é que é o legal o Fortaleza tá mal mas pode se superar e chegar bem eu posso estar enganado aqui mas entre Fortaleza e Autos alguém aqui vai dizer que o Fortaleza não é favorito claro entre Bahia e Náutico alguém vai dizer que o Bahia não é favorito entre CRB e Botafogo da Paraíba aí é pá 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 porque são clubes da mesma divisão e além disso são aqui Botafogo da Paraíba é Série C o Náutico não é Série C? não CRB e Botafogo da Paraíba botei Náutico na cabeça então o CRB vive um momento melhor é favorito você coloca mais equilibrado Tony CRB e Botafogo equilibrado você Valença eu acho que o CRB é favorito eu também acho que o CRB passa agora eu quero ver o seguinte Sport e Ceará é para falar com o coração ou com a razão? o jeito que você quiser a opinião é sua o esporte está na final o esporte classifica agora a razão não a razão me coloca a pensar diferente os dois não vivem os dois não vivem momentos bons não nem o Sport nem o Ceará o Ceará para ganhar ontem foi difícil né vai ganhar do Itabaiana do Itabaiana que não tinha mais esperança nenhuma mas o Ceará vendeu cara a derrota para o Bahia eu fui buscar algumas informações e dava conta de que o Ceará botou um time meio que alternativo contra a Baiana muita gente partiu para isso tem muita gente na final de estaduais isso e aí talvez ele tenha dado uma segurada em relação mas ele quase que vê a classificação dele e o brejo porque o segundo gol do Ceará só saiu aos 40 do segundo tempo mas é justamente quando ele começa quando vem a cavalaria começa a usar não sei se é no início do segundo tempo ou no final do primeiro tempo tanto que o gol é marcado por um titular que é o Henrique Puga que é muito bom jogador esse jogo eu estou vendo um empate aí o esporte passando nos pênaltis uma em ponto na Bahia eu vou ali volto já Esporte Mais o programa de esporte preferido do baiano volta já Jornada Esportiva Sociedade É emoção Decisão do Campeonato Baiano Bavia Vitória e Bahia neste domingo a partir das 3 da tarde aqui na Rádio que comanda o futebol Jornada Esportiva com a cara da sociedade Bavia o primeiro da decisão do baiano a nossa jornada começa às 3 da tarde neste domingo direto do Bargadão vem comigo Comentários de Cássio Cardoso reportagens de Marcos Valença e Marcelo Góes e Brenner Menezes no plantão vai começar a decisão do baianão e você acompanha tudo aqui na sociedade neste domingo no AM 740 FM 102,5 em nosso aplicativo Sociedade Play e em nosso canal no YouTube Oferecimento Loja Online Pitu Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha Ei, você do volante da Mordoca que tal economizar no IPVA proprietários de veículos podem quitar o IPVA 2024 com desconto de 8% à vista a partir de março a depender do final da placa o pagamento é realizado pelo Pix através do portal ba.gov.br ou pelo Bradesco Banco do Brasil ou Bancob Bahia governo presente futuro pra gente líder de mercado há 20 anos com a venda de caminhões novos um grande estoque de caminhões seminovos um pós-venda com peças originais com até 12 meses de garantia pneus nacionais importados baterias Duracell além de uma oficina completa em todas as nossas filiais com a melhor mão de obra a Bravo Caminhões e Ônibus oferece o melhor para você pegar a estrada com a segurança e credibilidade que só a Volkswagen tem te esperamos em uma de nossas filiais na Bahia ligue 719-9903-9600 Bravo Caminhões e Ônibus sempre em movimento Este é um recado para você que tem veículo financiado e não está conseguindo pagar você tem carro moto caminhão e está sofrendo com juros abusivos parcelas em atraso busca e apreensão você todo dia recebe aquela ligação do banco liga agora para 4X Soluções 4042-0280 você não precisa mais ficar preocupado em perder seu veículo ou entregar para o banco a 4X vai te ajudar a reduzir sua dívida em mais de 80% ligue agora 4042-0280 juros abusivos nunca mais 4042-0280 nega dia tacarejo contra filé alcatra ou mania 1kg 2980 charque ponta de agulha 1kg 2290 carreio 1kg 13 e 48 manteiga original de minas 500 gramas 19 e 80 tomate 1kg 5 e 58 arroz até 1kg 5 e 18 café bom Jesus 250 gramas 5 e 89 papel higiênico leve leve 12 pague 11 7 e 90 detergente Isabela 500 ml ou em 15 panela de pressão panelox 4 litros e meio 44 e 90 a tacarejo ninguém vende mais barato todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais ITS Brasil é a internet pra você e sua empresa são diversos planos todos com estabilidade segurança e velocidade ITS líder em fornecimento de internet contrate ITS Brasil ponto net ou ligue para 71 3402 0800 ITS Brasil excelência em internet a nossa Brasil Gás agora é Ultra Gás novo nome mesma energia e o botijão azul é o mesmo a qualidade segurança e simpatia nem se fala tudo igual tudo nosso agora é a nossa Ultra Gás que vai dar um ano de gás para ouvintes e sociedade vamos juntos participe da promoção de um ano Ultra Gás no show da tarde vem com a sociedade vamos energizar oferecimento Ultra Gás ZYC 357 FM 102,5 MHz ZYH 446 AM 740 KHz Rádio Sociedade da Bahia a primeira da Bahia no coração do baiano 1 mais 5 Sport mais 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 perto do sempre sempre olha Matheus da Pituba está aqui dizendo e como é que fica a questão moral de um confronto nas semis hipoteticamente falando entre esporte e Fortaleza hein Tony eita que massa depois do que a torcida do esporte fez com Fortaleza eu estou falando de jogo eu estou falando de futebol de jogo violência que resolvam até agora até agora não resolveram nada até porque o jogo o jogo quem assistiu quem assistiu quem teve o prazer de assistir um a um foi um jogaço agora o que fizeram lá fora eu pago meus impostos e eu espero ter segurança um dia na vida quem sabe espero ter bom deixa eu colocar aqui o seguinte se você não colocar os nomes de quem ganhou os ingressos para vir buscar aqui no Jardim Federação 81 na Rádio Sociedade Suzana Pereira de Jesus de São Rafael final do telefone 9144 venha buscar seu par de ingresso Valdenilson Mota do Matatu de Brotas final do telefone 6754 alô Gilberto Alves Santos de Brotas final do telefone 4634 Silvânia Pontes do Nascimento da Boca da Mata final do telefone 9586 e o último vencedor sabe quem foi Antônio Silva ele não acredito foi não ele não aí tem que voltar Samuel Melo Nascimento de Pau da Lima final do telefone é peraí que eu vou até anotar aqui o telefone dele do Samuel mas atenção eu fiquei preocupado até de você dizer o número do telefone Samuel Melo final do telefone 9499 venha buscar seus ingressos aqui no Jardim Federação 81 na portaria da Federação viu diga por que ah não mas ela mora em São Rafael ah então não é você vai ficar pra próxima viu Susana Marcos Valença oi Bahia já está mais do que nunca preparado para o Bavi mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso porque então Inicível o que você tem pra gente eu tenho pra falar aqui do futebol Amador vai ter decisão nesse final de semana olha dois grandes jogos estão definidos as duas equipes finalistas da Copa Arena Barreiros 2024 primeiro jogo Barreiros velho não tomou conhecimento do adversário aplicou uma goleada de 8 a 1 no Flamengo do Jardim o segundo jogo Brilhantes do São João e Nova Esperança de Terra Branca olha um jogo duríssimo empate em 1 a 1 no tempo normal decisão nos pênaltis e a equipe deu Nova Esperança venceu por 3 a 2 se classificando para a grande final o atleta Foguinho do Barreiros Velho foi eleito craque da rodada então chegamos a grande final da Copa Arena Barreiros 2024 Barreiros Velho Futebol Clube e Nova Esperança de Terra Branca vão disputar o título de campeão jogo que promete grandes emoções domingo agora dia 31 domingo a partir das 10 horas da manhã e logo após o jogo teremos a entrega das premiações e shows com Marcos Vaqueiro e Flávio Araújo tudo isso no Arena Prime lá em Barreiros Pedro valeu valeu Tony Valência você que conhece tudo de futebol amador porque o Nova Esperança não perdeu por causa de Esperança Esperança é a última que morre muito bem o Santos venceu o Red Bull Bragantino por 3 e o Santos quem diria olha o Santos eu vou para as duas vertentes o Santos quem diria e o Bragantino que nunca consegue chegar bate ali na trave e acaba ficando pelo caminho fala torcedor Boa tarde Pedro Centro C e toda bancada do Esporte Mais aqui Percival Mendes e Grapeúna Bahia placar do Bavi 3x0 em pleno barradão 3x0 tricolor de aço Pedrão manda um abraço aí para Pecinho e Perinho aqui em Grapeúna Bahia alô Pecinho e alô Perinho lá em Grapeúna um abraço para vocês Marcos Valença vamos falar do Bavi esse jogo contra o Botafogo da Paraíba já foi né já passou né já era e o Bahia o torcedor do Bahia estava mais preocupado em ver o Vitória perder do que propriamente acompanhar o Sub-20 pois é alguns sim outros talvez nem estivessem tão preocupados com os jogos de ontem mas meu caro Pedro você disse é o seguinte o Bahia tem mais dois dias de treinamento na verdade três né até o sábado para poder fechar essa preparação para esse duelo contra a equipe do Vitória e vem alguns questionamentos até em função de ter levado o time Sub-20 para o jogo contra o Botafogo permanecem algumas dúvidas a primeira delas Everaldo está recuperado? está 100% para ser opção para o técnico Rogério Senni? por que que eu falo do Everaldo? Everaldo foi o titular no Bavi do Barradão vamos lá para outra situação Caio Alexandre 100% treinando normalmente sem sentir nenhuma dor já que ele deixou o jogo contra a equipe do Maranhão depois de levar uma pancada no tornozelo Marcos Felipe recuperado ele também estava com dores na região da coxa e aí estava fora da sequência treinamentos mas vamos ver se ele já vai estar recuperado se ele já está de volta aos treinamentos se já está como opção para o jogo contra a equipe do Vitória e aí Pedro para poder montar a provável escalação do Bahia a gente vai botar alguns poréns vamos lá na escalação principal Marcos Felipe Gilberto Arias não volta ainda não? Arias volta já voltou dos amistosos então não sei se o Rogério mas tem tendência que seja o Arias ele jogou lá na Colmômbia entrou no segundo tempo para me ar esse título no lateral direito Canu Victor Cuesta e aí vem a dúvida lateral esquerda Rezende ou Luciano Juba vai depender da proposta de jogo do Rogério Senne o meio de campo Caio Alexandre Jean Lucas Everton Ribeiro Cauli Tassiano e aí vem a interrogação Ademir Biel Everaldo Ficam essas dúvidas aí para poder manter lateral esquerda e também o ataque do Bahia para esse jogo contra o Vitória E aí Tony Eita sova eu estava aqui numa concentração tentando adivinhar arbitragem confesso que não ouvi Marcos Felipe Santiago Arias Santiago Arias Canu Cuesta e Rezende conhecendo o Rogério ele vai de Rezende eu iria de Luciano Juba eu estou assim mas no primeiro Bavia ele foi de Juba ele foi de Juba no primeiro foi no primeiro mas no da Copa do Nordeste ele foi com Rezende é eu acho que vai ser Rezende eu também estou achando que é Rezende meio campo Caio Alexandre Jean Lucas e aí Everton Ribeiro Cauli lá na frente Cauli Tassiano e é assim cara eu porque Everaldo está na dúvida com certeza tem que botar dois caras pelas beiradas eu vou botar Rabiel e Tassiano lá na frente é girando ali com o Cauli trocando as posições sim essa é a dúvida do Bahia aliás a dúvida do Bahia é a mesma desde que começou a temporada isso quer dizer se a gente for parar para analisar segue a mesma mesma coisinha só que talvez no jogo contra o Vitória no jogo lá da Fontenova a gente não tivesse tanta dúvida em relação a Rezende e Luciano Juba por conta do estrago que o Osvaldo fez no lado esquerdo defensivo do Bahia na primeira partida então o Osvaldo tendo a liberdade para poder jogar e o Juba não tem como sua principal característica a marcação ao contrário do Rezende talvez tenha sido essa dúvida a menos agora se vai para o jogo lá do Barradão eu estou com o Pedro acho que ele vai de Rezende para dar um segurado no Osvaldo e na sequência a dúvida que eu tenho no ataque se vai ser Everaldo se vai ser Biel ou Ademir no ataque tricolor Góes e aí a gente muda de time para falar do Vitória o Vitória que se a gente for ver de fato momento momento do Vitória não é ruim o time vem conseguindo seus resultados claro que a derrota a derrota não a não classificação na Copa do Nordeste mexe com os sentimentos mexe com o brilho mas eu gostei que o torcedor apoiou no final já dando a demonstração de apoio de moral para o Bavi que é no próximo domingo por mais que tivesse chateado o time entendeu que enfim os erros foram lá atrás não foi naquele momento o momento era de apoio torcida se comportou perfeitamente ontem no Barradão mas agora é Bavi é hora de chamar todo mundo que o Léo Condé pode contar agora é foco máximo no clássico Bavi o Léo Condé inclusive ontem falou em coletiva sobre esse momento de voltar a uma final após 5 anos da possibilidade de ser campeão após 6 anos podemos assim dizer já que foi em 2017 o último título estadual do Vitória em relação a equipe Pedro a base principal estará à disposição como é que eu posso dizer Lucas Arcanjo Zeca Camutanga Wagner Leonardo de PK o Dudu de volta Rodrigo Andrade além também do Mateuzinho à disposição Osvaldo Alejandro e também o Vitória tem aí a sua formação já praticamente definida na minha opinião basta apenas agora o que a estratégia de jogo esses dias para alinhar a parte técnico-tática que o Léo Condé com certeza vai aprimorar e vai passar para os jogadores o time principal a base que a torcida já conhece estará à disposição sem sombra de dúvidas isso aí para mim é fato qual seria o time então vamos lá aquela base Lucas Arcanjo Zeca Camutanga Wagner Leonardo e PK Camutanga também foi poupado de ontem apenas treinou normal no dia anterior ao jogo de ontem o Dudu de volta Rodrigo Andrade também de volta Rodrigo Andrade cumpriu foi suspenso ontem pela Copa do Nordeste está suave além do Mateuzinho na armação o ataque Alejandro segue no comando de ataque juntamente com o Osvaldo e aí a outra ponta quem é que faria? aí o Léo Condé vai ter que definir time para mim a espinha dorsal já está basicamente essa daí bom Tony Silva você mudaria alguma coisa nesse time? não pronto só isso culto e grosso ele perguntou se eu mudaria eu falei não não faria mais ninguém nada mudança nenhuma em relação ao Vitória? não cara pelo que o Marcelo falou aí nenhuma surpresa para esse jogo? até porque essa galera toda não só que não vai poder jogar esse jogo vai estar tudo treinando só os que chegaram aí a dúvida que eu tenho é em relação ao esquema do Vitória a estratégia o que vai acontecer? porque no primeiro jogo em que o Vitória foi muito superior ao Bahia ele não usou três volantes em casa pode ser que ele saia ele entrou com o William Oliveira Dudu e Mateuzinho isso aí foi isso no primeiro Bavio isso onde o Vitória foi bem superior ao Bahia Osvaldo Osvaldo Alejandro e Yuri Castilho que sentiu a coxa pra mim a única dúvida é sempre dá dúvida de falar o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o que tenha chamado a atenção a ponto de Léo Condé pensar em mudar Luiz Adriano no lugar de Alejandro não, Luiz Adriano não pode ah, Luiz Adriano não pode é ninguém que chegou dos não lá é verdade é verdade e dos considerados reservas é Eric Castilho ontem colocou alguma pelo amor de Deus você acha que Luan por exemplo começou até bem no início do jogo você acha que Luan um pouquinho mais magro não, não sei que ele foi bem não você acha que Luan deixa eu criar uma hipótese será que Luan sim não pode ser o titular no meio não tem condição ainda você é maluco não você quer reforçar o Bahia não, estou trazendo opções é uma hipótese é uma hipótese me desculpe não pode ser dada assistência para o gol de Luiz Adriano mas a intensidade dele no jogo é muito pouca é o que falta primeiro que o início do jogo ele me deu dois passes um foi para ninguém o segundo deram o passo para ele e não conseguiu dominar primeiro que assim eu acho que pelo descanso que foi dado a Mateuzinho eu voltaria com ele como no setor de meio de campo que eu acho que é onde ele rendeu muito mais muito mais e aí seria um grande problema quem jogaria como aberto pelo lado esquerdo ele não vai poder contar com o Mateus com o Mateus Gonçalves aí vai né não ele já até voltou só que o Mateus Gonçalves também não dá aquela para mim é jogador de segundo tempo teve aquela situação do Bavi que ele foi muito bem aí Zé Hugo também é jogador de segundo tempo é é isso aí o que acontece aí o jogador de uns e outros aqui da equipe o jogador o jogador o jogador que tem a melhor qualidade técnica desse time ofensivamente que é o Mateuzinho ele fica sacrificado por conta da falta de um jogador de beirada que força ele ir para lá que força ele ir para lá para o Vitória ter uma a consciência que seria hoje o meia do Vitória porque o Leonardo não pode jogar Daniel Júnior se estiver recuperado pode ser uma opção mas Daniel Júnior tem quanto tempo que não joga pois é se lesionou no aquecimento de um jogo antes do Bavi do último Bavi do Copa do Nordeste pois é então foi contra o Itabaiana isso foi se aqueceu sentiu a virilha aí nós estamos falando de praticamente cinco quatro, cinco jogos já então não sei se voltaria para poder ser titular eu acho que o grande o grande problema para um time de domingo é justamente esse setor de meio de campo é o grande problema do Vitória é que ele vindo com três volantes para cima do Bahia ele perde força ofensiva porque foi assim diante do Fortaleza e tal qual o Fortaleza o Bahia é um time que também prioriza a posse da bola assim como o Vitória mas ou o Vitória entende que mesmo com três volantes ele precisa ter a posse da bola e precisa fazer com que seus dois volantes encostem lá na frente principalmente Rodrigo Andrade e Leonardo porque Dudu voltando o Dudu não vai ser aquele jogador mas Leonardo também não pode então vai ser o William Oliveira vai ser o William Oliveira Dudu e Rodrigo Andrade eu acho que a grande questão é o seguinte se ele vai botar e aí pra mim são duas opções mexer na posição do Dudu deixando o Dudu mas pra poder chegar eu acho que em tese seria isso aí só que no Bavi Dudu foi muito bem na parte de marcação em cima do Everton Ribeiro por exemplo não deixou o Everton Ribeiro andar em campo mas nada impede dele marcar o Everton Ribeiro e com a bola sair pro jogo até porque pulmão o Dudu tem é mas assim e se tem uma coisa que o Dudu faz é bater e voltar o tempo todo mas aí eu acho que vai ter um vazio no meio de campo muito grande aí o William Oliveira vai ter que se desdobrar pra poder marcar ali e ele fazer aquela entrelinhas o Vitória nesse 4x4 pra mim o maior problema do Vitória Valência me perdoe ele interromper é justamente essa é o terceiro homem né não não é questão do terceiro homem é colocar Mateusinho mais pro lado e não centralizado você tira ele da sua função é isso que eu tô falando porque o jogador com maior qualidade do Vitória hoje ele termina a não ser sendo sacrificado pra colocar três volantes que o Leocombeu pense de uma maneira que ele abre a mão dos dois extremos ou ele desmancha o sistema com três volantes vai como ele atuou no primeiro Bavi do ano que aí é Dudu e Rodrigo Andrade Mateuzinho Osvaldo Alejandro e aí ele pode colocar Mateus Gonçalves de titular ele pode colocar Zé Hugo já que o Isakino mas são jogadores que infelizmente não tem só rendem vindo do banco uma e vinte e dois vamos saber do trânsito aqui no Esporte Mais Sociedade o trânsito em tempo real Paulo de Moraes meu querido boa tarde pra você Fala Pedro tudo bem ótima tarde pra você boa tarde ouvinte Esporte Mais olha eu tô acompanhando a movimentação agora na Estrada do Coco o pessoal já deixando a capital baiana rumo ao litoral norte do estado trânsito carregado ali na passagem pro Lauro no trecho do shopping tá perdendo tempo por ali melhor pra você que sai da paralela e tá indo pro litoral norte do estado é fazer o desvio pela via metropolitana paralela tá fluindo bem nos dois sentidos ali na Cidade Baixa ainda tem gente querendo garantir os ingredientes aí da sexta-feira tá trânsito complicado na Jictaia e também na passagem pela Feira de São Joaquim junto aí com a fila no sistema Ferreboot então você que tá na Ribeira tá no bairro do Uruguai quer chegar na área mais central uma boa dica pra você é seguir pela São Matim vai encontrar trânsito carregado mas melhor do que encarar toda essa lentidão ali pra chegar no largo da calçada mulher você que cuida de tudo quem cuida de você garanta a proteção da Vitalmed associe-se dois dois zero dois oito meia oito meia Vitalmed antes de tudo você contigo Pedro valeu valeu Pablo uma e vinte e três eu vou ali volto já esporte mais esporte mais o programa de esporte preferido do baiano volta já de segunda a sexta às sete da noite o debate esportivo mais polêmico no rádio entra em campo aqui a bola rola e as discussões fervem a cada lance com as análises mais afiadas e os comentários mais polêmicos o assunto a dupla Bavi o futebol nacional e internacional os bastidores dos jogos entrevistas e claro sua participação com aquela resenha que faz do programa um verdadeiro clássico de futebol bate bola onde a rivalidade encontra espaço para o debate sociedade há cem anos contando e fazendo história com o Bahia pela Paz o estado vai ter mais presença nas comunidades periféricas garantindo desenvolvimento social com mais educação cultura e esporte Bahia pela Paz mais oportunidades mais segurança Bahia governo presente futuro pra gente não adie mais sua revisão chegou a revisão com data marcada do serviço Chevrolet aproveite as promoções para economizar em serviços de qualidade com mão de obra especializada tem troca de óleo e filtro a partir de seis vezes de vinte e nove reais sem juros pra motores um ponto zero e um ponto quatro exceto turbo e com mão de obra inclusa tem também pneu Firestone aro catorze pra linha Onix e Prisma um ponto zero a partir de dez vezes de cinquenta e três e noventa sem juros tá imperdível mas corra porque é só neste mês Paz no Trânsito começa por você Chevrolet em Simões Filho a prefeitura tá mostrando trabalho olha o mercado municipal aí ó é melhor correr porque tem muita coisa pra falar viu vamos nessa então tem muita contenção de encostas o maior programa o programa de urbanização nos bairros e a Bolsa Maria da Penha nova iluminação novas praças tem estágio remunerado no programa Portas Abertas tem limpeza de ruas e canais o centro de convivência de idosos e o Simões Filho Esporte e os dez primeiros leitos de UTI da cidade e tem mais viu centro de bioimagem reforma das escolas Ufa é aqui a prefeitura tá mostrando o trabalho mesmo prefeitura de Simões Filho boa terra boa gente Chegou o Pitu Remix a Ice da Pitu quer refrescar Pitu Remix pra abalar Pitu Remix a Ice do seu ritmo o ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro pra se jogar Pitu Remix bora arrasar com Pitu Remix o irmão ou a barca chica um pouco pra você gostado e já vem brumba pra beber beba com moderação eu tô com você ói conectado tô juntinho facinho chega aí pra ver clica no portal e olha só agora vai ficar tudo bem melhor agora que fácil o o o o o eba.gov .br tamo junto e conectado o o o eba.gov .br tamo junto e conectado todas as informações e serviços inclusive no SAC em um só lugar acesse e veja o que o governo pode fazer com você hoje tamo junto e conectado daí é governo presente futuro pra gente tamo junto e conectado o o o o o eba.gov .br tamo junto e conectado whatsapp sociedade 719-9656-1025 .br 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 Nos pênaltis, Ipiranga 2x1. Artilheiro Valdo Leite, lá do Ipiranga, com 5 gols. Quem? Valdo Leite. Valdo Leite. É ele mesmo. Goleiro menos vazado Everaldo do Ipiranga, com 2 gols. Foram aplicados 12 cartões amarelos em 10 jogos, uma média de 1,2 por jogo. Foram marcados 37 gols, com média de 3,7 gols por jogo. O próximo campeonato, que será organizado por nosso amigo Sival Anjos, vai ser o Sersentão Sênior. Em breve, parabéns, Ipiranga. Vamos lá, meu irmão. Valeu, Tony. Olha, lembra daquele jogador Sérgio Tonali, do Newcastle? Lembro. Que ele está afastado porque ele violou regras de apostas da Federação Inglesa. Ele está suspenso por 10 meses, por envolvimento em apostas ilegais, enquanto defendia Miller e Brecha. Então, na verdade, ele violou regras como jogador do time inglês, porém ele se envolveu em apostas ilegais enquanto jogava na Itália. E ele corre o risco de ficar suspenso por mais tempo. É porque nesta quinta-feira, ele também teria violado as regras como jogador do time inglês. E aí, de acordo com a FA, que é a Football Association, a Federação Inglesa, ele teria quebrado a regra 50 vezes ao fazer apostas ilegais em jogos entre o período de 12 de agosto a 12 de outubro. E ele tem até o dia 5 do mês que vem, até o dia 5 de abril, para poder se defender. É, um jogador de tanta qualidade. Muita qualidade. Bom volante. Daniel Alves se apresenta pela primeira vez ao tribunal, depois de ter sido solto. Ele compareceu ao Tribunal Superior de Justiça da Cataluña, medida que precisa cumprir semanalmente, para continuar em liberdade provisória. Ele foi alvo de muitos protestos, tinham várias pessoas esperando ele. Ele chegou com a cara serena, tranquila, né? Mas depois que ele pagou 5,4 milhões de reais, né? Um milhão de euros, ele acabou saindo da prisão depois de 14 meses e está respondendo a esse processo em liberdade. Detalhe, informações vindas da Espanha é que teve festa, festona, festança no dia que ele saiu da prisão. Alguém duvidava que não teria, Tony Silva? Ô, rapaz, que é isso? Claro que ia ter. Pois é. Para comemorar a liberdade... Eu estou aonde mesmo, rapaz. Na verdade, você está na Espanha, né? É, e no Brasil. Você está na Espanha, pois é. Eu acho, mano. Marcelo Góes, vamos ouvir o Léo Condé? Vamos sim, Pedrão. Vamos ouvir o Léo Condé. O treinador rubro-negro ontem concedeu entrevista na sala de imprensa, jornalista João Borges Bouget, na Toca do Leão. E ele foi perguntado o que é que ele falou para os jogadores após a eliminação. O que o Léo Condé falou com os jogadores rubro-negros? Confira aí. Eu acho que a gente não tem como separar muito, porque a Copa do Nordeste foi uma competição disputada junto com o estadual. Então, acho que, assim, desses 19 jogos que a gente disputou até aqui, principalmente jogando com a equipe principal, a gente venceu a maioria. Tivemos muita dificuldade aí. Eu acho que aí não é uma situação nossa que a gente tem controle. A gente teve muita dificuldade em algum momento ali de calendário, viagens, campos ruins. Mas sempre que a gente jogou em bons estádios, aqui no Barradão, Fonte Nova, Castelão, a gente conseguiu fazer bons jogos. Eu acho que esse é o ponto que o torcedor tem confiança no nosso trabalho, tem confiança na nossa equipe. E nós vamos ter pela frente aí bons estádios, boas arenas, bons adversários. E a gente tem que chegar bem preparado. Está aí, Léo Condé, ontem no Barradão. Acabou a Copa do Nordeste, o Vitória já ficou para trás e o Foco agora é o clássico Bavi deste domingo. Ingressos já começaram a ser aí selecionados pelos sócios através dos check-ins. Já tem um tempinho que os sócios já estão agilizando, muitos em filas de espera. Coisa que eu nunca imaginei acontecer, filas de espera para compra de ingressos. Porém, tem prioridades a depender do plano. Eu acho justíssimo, então, o sócio cada vez mais aí, tendo essa oportunidade de ir a jogos confirmando o check-in. Ontem mesmo foram 20 mil check-ins para o jogo, mas só foram 10 mil torcedores. Então, vai acontecer o mesmo no clássico Bavi. Alguém vai confirmar que vai e no final das contas vai, acontece. Então, paciência e o Vitória volta a trabalhar hoje com os atletas reservas, daqueles que atuaram menos de 45 minutos no jogo de ontem contra o 13 da Paraíba, já mirando o clássico Bavi, viu, Pedrão? Beleza. Fala, torcedor. A dúvida era o chaveamento. Se pegar da mesma chave ou ir à ponta-chave. Resolveu. Agora precisa descobrir só isso aí. Se segue a população ou se o Bahia está diretamente... Se for final, ele diretamente aponte. É, o Bahia já garantiu toda a vantagem. O Bahia vai jogar em casa nas quartas de final, passando do Náutico, ele joga em casa contra o vencedor de CRB e Botafogo da Paraíba e, naturalmente, vencendo a decisão da Copa do Nordeste, vai ser na Arena Fontenal, o segundo jogo. Aí você falou, vencendo. É, vencendo, claro. Tem que pontuar. Óbvio. Não, tem que vencer. Porque pontuar ele vai ser necessário já para poder chegar. É, o impacto. Mas o que tem é o seguinte. Estava até com o Tony pesquisando isso. E aí a gente vai voltar a ler o artigo lá da competição, que ele fala do somatório de todas as fases. Ah, porque o esporte tem um ponto a menos agora que o Bahia, né? Exato. 17 e 18. Então, se o Bahia chegar à final contra o esporte, por exemplo, nas duas decisões por pênaltis, o Bahia somará dois pontos. E o esporte vencendo uma pode empatar com o Bahia. Se vencer duas, a final é na Ilha do Retiro. Entende? Verdade, Valencia. Então, tem o esporte com três pontos e o Bahia com vinte. Isso. Então, por isso que vencendo... Vencendo. Naturalmente vencendo, o Bahia chega... Vencendo, aí o Bahia mantém o ponto que ele tem de vantagem. É, porque ele vencendo nos pênaltis, ele só conquista um ponto. Que é o ponto do empate no jogo. Fala, torcedor. Boa tarde, Sociedade FM. Boa, meu querido. É o terceiro áudio que eu mando e vocês não leem. Pronto. Esse agora vai ser um pouquinho mais curto. Ô, Pedro Santosé. Oi. Tony Silva. Tem aí mais dois. Valencia e o outro que cobre coisa ruim. É o seguinte. Vocês não param de falar, gente. Rapaz. Todo mundo fala aí. O Bahia falou um pouquinho só do Bahia. Agora, desse time aí, vocês falam demais. A escalação aqui, primeiro foi o torcedor, o senhor Pedro Santosé, sem nenhuma ética, dizer no microfone que ele é torcedor desse time. Ah, chega. Chega. Vou nem comentar isso aí. Chega. Fala, torcedor. Pedrão e amigos, vocês estão vendo que às vezes eu falo que eu não suporto ouvir técnico e jogador, entrevista de técnico e jogador? Não dá. Isso pode ser o Rogério, pode ser o Cuca, pode ser o chatíssimo do Tite. Seja qual for, eu não consigo, cara. O muito bom técnico, Condé, esperou ser eliminado para reclamar de campo ruim, que tem abelha, que tem cupinha. As abelhas só devem ter pecado os atletas do time dele. E reclamar de regulamento. Pelo amor de Deus, irmão. Olha um pouquinho para o seu trabalho e tal. O muito bom trabalho dele, mas olha um pouquinho do seu trabalho para poder falar. Veja, abraço, Ricardo. Ótima paz para todos, Ricardo. Obrigado. E você também, viu, Ricardo? Pois é. Fala de regulamento agora. Ah, porque o regulamento... O regulamento é esse. Desde o início, todo mundo sabia que era assim. E esse mesmo Vitória, que está agora aí para alguns torcedores reclamando do regulamento, o Vitória já se classificou com sete pontos naquele regulamento que é o mesmo há alguns anos. E o Vitória já foi um dos piores times classificados. E graças ao fato dele estar em um outro grupo em tese mais fácil ou menos difícil, seja lá como for. O Vitória também avançou, né, Tony? Exatamente. É isso mesmo. O que que era isso de mim? Nada. Vamos embora. Fala, torcedor. Boa tarde, bancada. Boa tarde, Tony Silva. Pedro Cento Cé e a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Ô, Pedro, pergunta aí a Tony se a entrevista de Léo Condé, ele falando não parece com a voz de Sérgio Moro. Fernando Bela de Piripiri. Valeu, valeu, viu, Fernando? Ô, Marcos Valença. Oi. Desses atletas que foram lá para o jogo contra o Botafogo da Paraíba, além daqueles que já faziam parte do elenco profissional, como Jota, né, Caio Roque, algum outro teve ali, mostrou alguma coisa para o Rogério poder buscar e chamar para o elenco principal? Tem até um outro que já está fazendo também, aos poucos, parte desse grupo, que é o zagueiro Marcelo. Ele tem atuado em alguns momentos e tem sido um jogador que aparece na lista de relacionados em alguns momentos, o Marcelo, zagueiro da equipe do Bahia. Agora, como eu falei, né, ele foi um ponto positivo no jogo de ontem, em compensação Caio Roque foi um ponto negativo, né? Ele não aproveitou mais uma vez a oportunidade que teve para poder se firmar nesse elenco do Bahia. Fala, torcedor. Bora aí para alguns torcedores reclamando. Boa tarde, bancada esportiva, aqui é Roque de Castelo Branco. Boa tarde, Pedro Santos Sérgio, meu irmão, aquele abraço para você. É, eu vi o jogo ontem, né, o jogo troncado, né, infelizmente como o Vitor Vitor não fez a parte dele. Não, eu sou o Bahia, mas eu queria que o Vitor estivesse também na final, entendeu? Para, afinal de contas, fortalecer mais a Copa do Nordeste, já que só dá graça com o Bahia e o Vitória. Mas isso mesmo, o jogo é jogo, né? Espero que você não seja um abraço, meu irmão. Você e toda a equipe aí, essa equipe maravilhosa, que Deus abençoe a todos vocês aí, Tony Silva, a Valença, a todos vocês aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, meu irmão. Um abraço e um abraço pra vocês. Pra todos nós. Fala, torcedor. Boa tarde, grupo da Sociedade Maravilhosa que eu tanto amo, que acompanho há muitos anos. O Pedro é o seguinte, quanto aos ouvintes questionarem a questão de ética, não é ética não, porque vocês trabalham com ética. Então, o que é que acontece é, vocês falam, falam sim, falam do Bahia, falam do Vitória, né? Só que, na verdade, o Bahia, tranquilo, desde a última rodada aqui, da penúltima, que o Bahia tava super, hiper sossegado. E o Vitória, na verdade, vocês tão enfatizando mais na questão do Vitória, porque o Vitória foi o que mais dependia, né? Era uma coisa mais, assim, do momento, que era o Vitória. Mas tá tranquilo, enquanto aí o pessoal dizia que você não tá sendo ético, fica tranquilo, o trabalho de vocês é de excelência. A Milton aqui da minha gloriosa brimbal. Valeu, amigo. Valeu, amigo. Pode ficar tranquilo que a gente vai botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Mais um antes do intervalo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, equipe da Sociedade, quem tá falando, é André e retiro a Holândia. Diga a esse treinador do Vitória que no Campo Grande tem o caboclo, ele vai chorar lá. Não, no Campo Grande hoje vai tá lotado. Eles pagaram o que fizeram com o Bahia uns anos atrás aí. O Bahia não perdeu, porque que não? O Bahia botou, descansou o time pro Bavi. Que a gente quer ganhar o Bavi, se Deus quiser. Que é pra ele chorar no pé do caboclo, é lugar de chorar. Viu? Onde é que fica isso? Certo, valeu. Valeu, meu querido. Olha, 1h40, eu vou ali e volto já. Esporte Mais, o programa de esporte preferido do baiano, volta já. Show da tarde, um programa feito pra você. Ligado no rádio, conectado na internet e no celular. Música de qualidade, informações do trânsito e as principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Vem com a gente, cola nas tardes mais completas e divertidas. Show da tarde, de segunda a sábado, às duas da tarde, com Mário Tito. E aí, torcedor rubro-negro, a resenha ficou por conta da BetSat. Somos a nova patrocinadora do Vitória. Agora, torcer pelo Colossal ficou ainda mais emocionante. Olha só o que preparamos pra você. Na BetSat, você tem cashback de 50%, caso o Leão empate ou perca. É pra dar aquela força nas próximas apostas. Então, não perca tempo. Acesse betsat.com. Tá pra jogo, tá na BetSat. E lembre-se, jogue com responsabilidade. Últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin. Os melhores preços com pronta entrega para a sua obra. Confira. Cortador de piso manual Cortag Master por R$ 579,90. Oferta válida até 31 de março na loja App e site. Em Simões Filho, a prefeitura tá mostrando trabalho. Olha o mercado municipal aí. Ó, é melhor correr porque tem muita coisa pra falar, viu? Vamos nessa, então. Tem muita contenção de encostas, o maior programa de urbanização nos bairros e a Bolsa Maria da Penha. Nova iluminação, novas praças, tem estágio remunerado no programa Portas Abertas, tem limpeza de ruas e canais, o centro de convivência de idosos e o Simões Filho Esporte. E os 10 primeiros leitos de UTI da cidade. E tem mais, viu? Centro de bioimagem, reforma das escolas. Ufa! É, aqui a prefeitura tá mostrando o trabalho mesmo. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra, boa gente. Papo aberto com a Neo Energia Coelba. Hoje vamos esclarecer a dúvida de Márcia, de Salvador. Oi, por favor, posso mudar a data do pagamento da minha conta de luz? Pode sim, Márcia. Você tem direito a escolher uma das seis datas de vencimento da sua fatura. Faça pedir ao nosso atendimento. E não esqueça de manter seus dados atualizados na Neo Energia Coelba. Ótimo, pode deixar. Até o próximo Papo Aberto com a Neo Energia Coelba. Se o assunto é finanças, a regra é clara. Você deve ser titular no jogo. Entre em campo e aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros com condições campeãs para seu dinheiro render muito mais. No Cicobi, os cooperados são donos da bola. Participam ativamente das decisões e dos resultados. Baixe o app Cicobi, abra sua conta e entre para o time do cooperativismo financeiro. Saia do banco e venha para o Cicobi. Patrocinador do Baianão 2024. A Prefs vem trabalhando sem parar para combater a dengue. Faz a limpeza dos canais, entra em imóveis abandonados para eliminar focos do mosquito. Faz mutirões nos bairros, aplica vacinas e você. 80% dos criadores do mosquito estão dentro de casa. Faça a sua parte, vire pneus e garrafas, tampe a caixa d'água, coloque terra nos vasos de plantas e não dê mole para a água parada. Cole também com a Prefs na luta contra a dengue. Prefeitura de Salvador. WhatsApp Sociedade. 719-9656-1025. Sociedade. Salvador Maria. 1.043. Esporte. Mais. É do centro. Bom, estamos de volta com o nosso Esporte Mais, Tony Silva. Opa. Vamos embora. Jardim Barbosa. Sim. Sabe quem é? Claro, grande ginasta. Marcelo apresentou hoje, pela primeira vez, a sua série de solo que preparou para as Olimpíadas de Paris. Dona de três medalhas em mundiais, a ginasta que tem 32 anos, apostou na música... Conhece a música, Pedro? Baby One More Time. Ah, Marcelo Góes é fã dessa cantora. Britney Spears. Está ligado? Isso, é dela mesmo, essa Madiva. Britney Spears. É, a estreia da coreografia foi no treino de pódio da etapa da Copa do Mundo, que será na Turquia. Vamos lá. Além de Jade, o Brasil vai contar com Rebeca Andrade, barras assimétricas, Flávia Saraiva na trave e Lohane Oliveira, barras assimétricas, na etapa turca da Copa do Mundo. Vai ser a primeira competição das quatro ginastas nesta temporada, Pedro. Valeu, valeu, Tony. Fala, torcedor. Boa tarde, galera da Rádio Sociedade, aqui, João Cardel da São Martins. Gente, ó, quero parabenizar a cada um de vocês da bancada. Que admite pra quem torce, pra quem fala realmente. Porque eu acho a maior besteira, ah, não posso falar pra quem time eu torço, não. Parabéns, vocês enfatizam. Pedro, você é mesmo torcedor do Vitória real. Valeu, meu irmão. Tem isso. E eu também sou. Vitória foi mal em alguns jogos e isso culminou na derrota de ontem. Mas já fiz meu check-in domingo, vamos dar pau nessa sardinha. Bom, e a vida que segue. O que eu acho, com relação ao Vitória, Tony, Valença, Góes, é que em outros momentos em que Léo Condé já esteve em maus lençóis, esteve até ameaçado de sair do Vitória, o que, pelo amor de Deus, não é o caso agora, ele conseguiu ter a resiliência de reagir bem e voltar ainda mais forte do que já estava, né? É só lembrar aquela goleada que o Vitória sofreu pro CRB. É, 6x0. E que a partir dali o Vitória não perdeu mais na segunda divisão. Teve uma sequência de vitórias, inclusive. Então, assim, é isso que é importante. Ver que o treinador tem o elenco na mão, né? E, Pedro, assim, a gente fala muito do Léo Condé, e eu não vou fazer uma defesa dele, até porque não precisa, o trabalho dele é bom, muito bom no Vitória. Mas também, aquela coisa que você falou de dosar, não necessariamente você tinha que mudar o time todo, é dosar o elenco, porque o elenco do Vitória, que disputou a primeira parte da Copa do Nordeste, o Baiano, ele era baixo. Agora não, agora você vê um elenco corpado. Tanto que, quando a gente fala assim, ah, o Vitória jogou com o time B ontem. Pra mim, muitos daqueles jogadores, principalmente no setor de meio de campo, eles vão brigar por uma posição de titular na equipe do Vitória. Mas esses reforços, querendo ou não, demoraram de chegar pra encaixar o melhor planejamento. Então, talvez... Por isso que eu... Minha crítica, mas, perdão de interromper, é que o Vitória deveria ter rodado mais o elenco, com as peças que tinha à disposição, mas faltou, talvez, peças melhores, mais qualidade, e faltou querer também um pouco mais, substituir um pouco mais cedo, colocar ali num jogo que não valia nada no Baiano, que o Vitória era favorito, mudar três, quatro peças pra descansar outros, e não toda hora ir pro limite com o time titular. Então, um jogo você poderia tirar o Mateuzinho, outro jogo você tiraria o Osvaldo, outro jogo o Dudu, talvez não fosse o jogador, fosse o Rodrigo Andrade. Isso, botar Zéu como titular, bateu os Gonçalves como titular, e por aí vai. E não necessariamente você tem que mudar os 11, então eu acho que o erro do Condé é esse. E quando mudou os 11, perdeu os dois jogos que fez. Pois é. Contra a GQE, e também contra a Juazeirense. Ô, Tony Góes e Valença, eu tô mandando um grande beijo aqui, sabe pra quem? Tamires Assad, nossa editora lá na Record Bahia, ela que foi a responsável por montar a nossa matéria, homenageando a equipe de esportes nos 100 anos da Rádio Sociedade, acabou de passar no Balanço Geral, já tinha passado mais cedo no Baiano Ar e vai passar a noite também no Cidade Alerta. Então, Tamires, em nome de toda a equipe, parabéns. Não vou conseguir agora citar nominalmente o editor de imagem que trabalhou com você, mas depois você me conta e eu abraço ele pessoalmente, porque o trabalho de vocês deu um total significado a essa reportagem. Tá todo mundo aqui, viu, Tami? Muito feliz com a homenagem prestada e também com a edição que foi feita, que com certeza engrandeceu a nossa matéria e o nosso trabalho aqui na Rádio Sociedade. Tá bom? Todo mundo aqui, viu, Tami? Tá lhe mandando um beijo, agradecendo e também lhe dando parabéns. 1h48, até agora nada. Nada do Tony. Tô aqui no site da Federação, acho que vamos esperar meio a semana. Eu acho que... Terminal o problema, né? Aí é um chutômetro. Como hoje a arbitragem, ela contém de 6 a 8 integrantes, principalmente com a utilização do VAR, eu acredito que todos os estaduais estejam utilizando o VAR, os grandes estaduais estejam utilizando o VAR. Então, talvez seja mais um problema pra se fechar a escala de arbitragem. Pode ser isso. Não, imagino que seja, né? Pra você montar todo um grupo, né? Talvez você já tenha o árbitro e os assistentes, mas você precisa do VAR pra poder saber se ele não tá em um jogo. Que de repente você pensa em um... Pois é. E outra coisa, aí eles vão decidir pra depois realizar o sorteio com dois, com duas escalas diferentes, dois nomes diferentes. O negócio é que botaram pra 11 horas da manhã, cara. Entendeu o sorteio? 11 horas tá aqui, ó. O sorteio acontece às 11 horas da manhã na sede da entidade. Até porque hoje é quinta-feira e tem muita gente que quer, ó, adiantar o lado, né? Vai ter muita gente, ainda bem, viu, pessoas, continuem viajando, que beleza, fiz 40 minutos de ir na minha casa pra aqui. Foi uma beleza. Boa viagem, amigo. Eu achei, eu teve uma hora que eu até me perguntei assim, meu Deus, hoje é final de semana, é feriado já. E tá todo mundo viajando, ainda bem, todo mundo curtindo. Eu tô aqui no aguardo, tô no aguardo, mas... Enquanto você fica aí no aguardo, Tony Silva, só pra avisar todo mundo que nesse domingo tem a transmissão da primeira, o jogo da final do Campeonato Baiano, com Esperando o Futebol, a partir das duas horas da tarde. Como é a vinheta, Tony? Esperando o futebol. Aí, a partir das três horas da tarde, Tony Silva vem comandando toda a jornada, que vai ter comentários de Cássio Cardoso, reportagens de Marcos Valença e de Marcelo Góes, com Brenner Menezes no plantão. Isso significa que... Você estará de folga. Eu, Manoel Messias e Wilton Matos estaremos de folga, assim como Fabrício Cunha, que ainda tá de férias, né? Tá batendo 74 dias, né? E Expedite Magrini vai estar no plantão junto com Brenner, na retaguarda, na retaguarda aqui junto com Brenner Menezes. Então, pra gente ir simbora, Marcelo Góes, a última do Vitória. Rubro Negro volta a trabalhar daqui a pouco na Toca do Leão e... do público do nosso querido esporte, mas eu me despeço e só volto para o mês. Que eu vou aproveitar as minhas deliciosas férias, porque eu também mereço. É, boas férias, Marcelo Góes. Então, pra gente almoçar e se juntar por aqui só em maio. Maio. No dia 2 de maio estaremos juntos. Se Deus quiser, boas férias, bom descanso. Vai viajar? Eu pretendo. Aquela não vai mais não. Aquela não rolou. Alô, meu advogado, meu jurídico. Atenção. Tem duas demandas, viu? Pra vocês. Valeu, Góes. Bom descanso e até a volta, meu irmão. Marcos Alenço, as últimas do Bahia. O Bahia que já treinou hoje pela manhã. Arias participou da atividade. Deve sim ser opção para o Rogério Senna no jogo de domingo. E aí a gente vai aguardar pra ver o que acontece no trículo de aço. Pro público do Esporte Mais, para o público do Esporte Mais, eu também me despeço. E só volto mês que vem. Porque amanhã eu estou de folga, só volto dia 1º de abril, já que estamos no mês de março. E volta logo no dia da mentira. Senhor Deus. Ah, mentira. Não, e não só isso. Eu e você. Só na segunda, meu povo. Então, um beijo a todos. Então, bom descanso pra vocês. Manda um abraço aqui ao amigo Erval, que faz parte do nosso baba lá dos Fuzileiros. Está ligado com a gente. Mandou aqui o vídeo dessa... Desse... Como é que chama? Filmagem? Como é que chama? Reportagem. Essa reportagem especial feita da equipe de Esporte no aniversário da sociedade. Ele botou aqui. Vocês da sociedade, toda a equipe é de tirar o chapéu. Isso, valeu, Erval. Fiquei até bonito na reportagem. Dá um abraço em Cacau, esse casal colossal. Você já era orgulho de manhã. O que você vai almoçar, Tony Silva? Um bife delicioso. Foi aquilo que você mandou aí? Não, esse aqui foi um cara que mandou uma foto pra mim. Sim, bife de? Um bife, um bife, um bife acebolado. Um bife, carne. Que maldade tá que me almoçou. Aquela, mas bife tá caro, velho. Vocês disseram que baixou o preço. Porque pra você pegar uma carne de bife, tem que ser uma carne que não seja gordura, seja carne gostosa. A Genivaldo tá lá. Ué. Eu vou perguntar onde é o açougue dele. Sim, com o que mais? Vai ter um macarrãozinho. Bem, bem, bem. Vai ter um macarrãozinho, vai ter um pirezinho de batatezinha. E a farofinha? Não, a farofa eu não pedi, não. Até porque já é carboidrato demais, já tem purê de batata, já tem macarrão. Eu quero me matar. Vai, eu tinto as férias, menino. Tony Silva, um abraço, boa transmissão. Domingo. Domingo, o bicho pega a partir das 3 horas da tarde lá no Barradão. Valeu, cara. Valeu, Tony, valeu, Góias e valeu, Valença. Amanhã tô de folga. Então, meu povo, até segunda-feira aqui de novo no Esporte Mais. Gabriel Deluca tá na área com os destaques do Sociedade Agora. Tô indo nessa e até segunda, meu povo. Bom feriado, bom final de semana. Sociedade Agora. Salvador tem dia ensolarado com temperatura de 28 graus. Boa tarde, eu sou Gabriel Deluca e está começando Sociedade Agora. Uma pesquisa eleitoral realizada pela Paraná Pesquisas indicou a reeleição em primeiro turno do atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, com 62,3% dos votos. O vice-governador, Geraldo Júnior, aparece na segunda posição, com 13,8%, enquanto Kleber Rosa, do PSOL, ficou em terceiro, com 2,8%, acompanhado por Luciana Bucchi, do Novo, com 2,4%. 13% dos entrevistados disseram votar nulo ou branco, enquanto 5% não sabem ou não responderam. 800 eleitores de Salvador foram ouvidos entre 22 e 27 de março de 2024 e a margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Com o feriado da Semana Santa cada vez mais...